Porteira RW, música, informação, esporte e prestação de serviço, 24 horas. Olá, você que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e também através do nosso site, confira agora a entrevista que nós fizemos com o Rodrigo Ovarenga, como é que está a limpeza do nosso rio, aqui do Ribeirão Orofino, aqui do Orofino. E também, lógico, nós mostramos também como é que se encontra nosso Ribeirão Orofino, a sujeira. Portanto, Rodrigo, um dos líderes, principalmente da Rua Mário Miranda, convida agora a nossa entrevista. Uma boa tarde aos ouvintes da RW. Bom, realmente, está chegando o período chuvoso, nós vamos entrar agora no meio de setembro, vamos entrar em outubro logo logo, e começam as chuvas fortes. Então a preocupação vem, já que mais uma vez o poder público não cumpriu com as obrigações, não cumpriu com as reivindicações do público ribeirinho. Quando eu digo público, eu me refiro a moradores, a comerciantes, nós temos o grupo que eu gerencio, que é o Informe Ribeirão. Você sabe disso e é membro do grupo como imprensa. Então, infelizmente, a situação é essa. O tempo passou, nós provocamos reuniões, nós fomos atrás, o Ministério Público está em cima para que as coisas sejam realizadas, porém, nesse período, sempre a mesma coisa, né, Luiz? Então, período de seca, onde deveriam ser feitas as obras, as manutenções, as melhorias, nada foi feito novamente e só é feito sob pressão da população ribeirinha. Ou seja, Rodrigo, até dentro, igual você está falando, dentro do grupo ainda do Ribeirinho, do Ribeirão Orofino, está certo? Os próprios moradores, que não são poucos dentro do grupo, cobram a presença do pessoal do executivo para limpar o rio. Inclusive, nos dias para cá, tem se cobrado muito apenas para tirar uma árvore, né, para desistir o rio, né, um empurra e vou amanhã, vem amanhã, vem ontem, não vai e não vem nada. É, exatamente. Esse é o cenário que a gente vive há muito tempo, né, Luiz? Então, já desde as últimas enchentes aí, nós temos cobrado as melhorias, né, uma reivindicação principal que nós temos é que o Poder Público colocasse pessoas responsáveis pela limpeza e pela manutenção do Ribeirão. Então, funcionários deslocados somente para isso, para entrar no Ribeirão, para fazer a roçagem com frequência, né, que fosse feita a limpeza também do leito. E nós esperamos, além desses detalhes, né, que tudo isso um dia possa vir a ser realizado, mas nós sabemos que as chuvas não esperam, né, Luiz? Então, a qualquer momento, né, nós temos visto até de forma atípica aí alguns dias algumas chuvas fortes, né, até de granizo aqui na região. Então, nós sabemos que é dessa forma. A qualquer momento pode cair uma chuva e o Ribeirão se encontra nesse estado. Você falou das árvores, realmente, cada setor do Ribeirão tem os seus problemas, né, no caso aqui, por exemplo, esse setor que eu me encontro aqui da ponte da Den Club tem uma ponte que retém lixo, né, e nós temos algumas outras pontes também que fazem isso e também os locais que necessitam de limpeza, que muitas vezes são abandonados por um certo período. Então, aí existe a limpeza e só meses após, depois que o mato já está muito alto, é que é feita a limpeza novamente. Então, a gente percebeu, inclusive, nessa quarta-feira, né, que a ponte da Den Club tem três passagens de água por baixo. A do meio, que é a principal, praticamente, nem está passando água de tanto entulho que se encontra. Perfeitamente. É uma ponte muito antiga, com mais de 60 anos de construção, né, foi construída aí segundo os moradores, pessoal mais antigo, pelo próprio DR na época ainda, Departamento de Estrados e Rodagem. Então, é uma ponte muito antiga e a estrutura dela foi feita para aquela época, né, Luiz? Então, hoje em dia, com o tamanho que o Orofino está, né, o crescimento que a cidade teve, então, é natural, né, e já de alguns anos e muitos anos atrás, que esse lixo enrosca ali. Nós nunca tivemos essa solução, mas eu acho, né, até como nós vimos ali, né, o ideal seria que se houvesse uma equipe responsável por essa limpeza, com certeza, após uma chuva, essa equipe, né, um membro dessa equipe, viria até aqui verificar. Então, verificou o lixo, faria a limpeza. E também, uma questão das árvores que você citou também, né, aproveitando para voltar a pergunta anterior, realmente tem locais que tem problemas com árvores, né, nós vimos aí a luta que foi dos moradores aqui, da própria Mário Miranda, que é o final da rua, para conseguir que fossem removidas essas árvores que caem dentro do rio. Então, diante de uma chuva forte, esse lixo, essa água pode, né, enroscar ali e represar. Então, isso nós já sabemos o efeito disso, nós moradores, né, aqui eu mesmo, né, a casa dos meus avós aqui desabou na época da enchente em 2017, por conta disso. A pressão desse represamento foi alta, que na época foi de responsabilidade da ponte do Jardim Independência, que foi removida, né, posteriormente. Hoje, quarta-feira, né, aliás, nessa quarta-feira, muitos moradores ainda cobrando pelo grupo, vieram funcionar da feitura, cortar a árvore e deixar a árvore dentro do rio. É, perfeitamente. Ainda não sei ainda como está a situação lá, mas o que nós percebemos pelo grupo é que o pessoal esteve lá para fazer a remoção, né, e iriam pela manhã, mas depois precisaram pegar equipamentos e tudo mais, retornaram, e agora nós estamos aguardando a definição, para saber se realmente foi feita a remoção da forma correta, se não, né, foi deixado nada no ribeirão, porque, segundo até os moradores ali do final da rua, havia até um pouco de lixo já enroscado nessas árvores que estariam caídas lá. Uma delas, inclusive, ameaçando um cômodo de uma casa que estava lá, então, espero que tenha sido removido e solucionado. Obrigado.